Oi pessoal, pra quem não me conhece, sou Lida Tapaué, líder empreendedora do Grupo Crescer, da Distribuição Energia Vamos fazer hoje o Abrindo Caixa, da vitrine 1 da semana 3 Essa vitrine aqui que já deu tchau, foi maravilhoso, foi ótimas vendas E tem uma surpresinha pra vocês Olha que orgulho, quem saiu na VP, a minha amiga Dani, Daniela Tavares Vou mostrar de pertinho Cheiro pra tu Dani, minha amigona Vamos lá, tem mais delongas Vamos começando pela oferta da hora Tive encomenda de 3 ecoquilles, corujinha Olha que fofinha gente Coisa mais linda, transparente, corujinha lilás Bico flip top, ó, não vaza Foram 3, acho que uma menina já levou Foram 3 também Minhos, olha que fofo Olha 3, tem 2 aqui Essa lancheirinha, porta sanduíche das princesas, gente Eu não consegui pegar, essa eu peguei de uma consultora Olha só que linda Já apareceu pra mim, mas toda hora quando eu ia gravar, já não tinha mais Linda, né? Espero que volte de novo na oferta da hora Uma Murano, acho que é de 1.3 Vamos confirmar 1.3, uma Murano Essa foto tá linda Que é de uma consultora minha, a Roseane Que é de uma consultora minha, a Elisângela Olha que ela não colocou caixa Pediu pra mim colocar Chegou, viu a Elisângela Olha que lindo Ele tem um Uma transparentezinha aqui Fácil de abrir Fácil de fechar Ó, apertou no centro Abriu E Apertou, fechou Esse que o site ofereceu Esse crook shake nessa cor verde Todo mundo já conhece É maravilhoso esse produto E 3 Ofertas da hora também A maioria foi ofertas da hora, viu gente? Essa tigela ilumina 4.3 Massala Olha Que luxo Belíssima Foram 3 Passar pra cá E mais 2 2 2 jarra Esqueci o nome Vamos conferir pra não falar errado Jarra mágica Que é de 2 litros É pra cor Lindíssima Uma cor goiaba Que ela tem um negocinho de mexer Olha que luxo Ó Chegou Fechou Tem 3 aberturas Ó Bem aberto Fechado Fechado Cadê o outro lado? E esse outro ladinho aqui, ó Que é os furinhos E aqui pra tá mexendo o suco Olha que luxo Foram 2 Foram 2 E mais Ofertas da hora também Essa lancheira Corta sanduíche Que pode ser Corta lápis Enfim Cada um usa De acordo com as suas necessidades Que é os vingadores Olha que lindo Só tem uma Quem tiver interesse Corre e chama aí no zap Filha única Agora vamos A mini instantânea E aí, gente 575ml Do Garfield Essa é minha Toque único também Olha só Que coisa mais linda, gente Tô apaixonada Por esse gato Aí tem uns dizeres Não confie em um gato Sorridente Nem sempre estou certo Mas nunca estou errado Olha que fofo Essa é minha Sua louca dessa redondinha E também é da vaquinha 575ml Tá vendo pra vocês verem Ela veio bastante Nas anteriores Na oferta da hora Olha só Fecha aqui Olha que fofa Essas duas são minha Da minha coleção Da minha coleção Qualquer dia eu vou estar fazendo um vídeo Que eu vou estar mostrando pra vocês As minhas redondinhas Vamos lá Continuando Peguei o nosso PDA Da vitrine Completinho Terceiro nível Ah, esqueci de mostrar Gente Pra quem não conhece São quatro pratos Vou abrir aqui Prato design Olha que lindo É um vinho Mais escuro Mais chique São quatro pratos Se tiver interesse Chama aí no zap 891919196 DDD81 Quatro panecas Ó Uma Duas Três Quatro Essa chiqueza Olha só Que linda Olha o desvalinho dela Que fofo Quantas ml Eu esqueci 350 ml Tem aqui o O design Se quiser colocar a colher assim Muito fofo Gente Eu amei Tá vendo? Todos que eu peguei Eu vendi rapidinho Eu tenho esse agora Pronto Entrega Aí vão As Fijelinha Ilumina 200 ml Foram duas Duas de 200 Olha ela aqui Ó Ela encaixa uma na outra E duas de 800 Ó Uma Duas de 800 ml Ó 800 e 200 Ela se encaixa Linda, né gente? Amei Muito linda de verdade Viu? Vamos lá O copo 800 ml Também Tem o bico Vocês já viram Que mais? As duas maiores Que é uma de 4.3 Tá? Abre aqui Esqueci de tirar da embalagem Olha a técnica Olha só Que luxo Gostou, né? Sei que você gostou Só mais do zap Faça entrega Faça caixinha Assente o boleto Depósito Que feia Enfim O jeito que você preferir A gente negocia E mais uma De 2.5 Designer também Terminou o kit Terceiro nível Daí eu peguei 5 miniaturas A tigela Maravilhosa Amei essa cor Tenho pedido um pouco Na anterior Olha só Que fofinha Eu vou estar mostrando Para vocês Como eu faço Essas miniaturas Que eu dou de mimo Para minhas clientes Minhas amigas Amam É um mimo, né? Foram 5 Ó 5 Sacou verde Chique Vamos lá Atividade da semana Foram o que? 4 Tocos Prisma Quantas ml 475 ml Gente Olha só Que luxo A cara da riqueza Que nem meu amigo Cristiano Olha só Fala aí Isso é maravilhido Chega uma visita Você vai fazer feio Pega essas copas Prisma Chique Coloca lá A visita Vai Amar Imagina aqui Um suco de maracujá Que lindo Parece um vidro E o bom Se cair no chão Não vai quebrar Só lavar Com a buchinha Do ladinho Não arranha Do ladinho fofo Você vai ter isso aqui Por décadas Foram 4 Estou pensando Se eu coloco A venda Ou se eu fico Para mim Embora na primeira semana Eu não coloquei Caixa Não consegui A jarra Aí eu peguei Esse Peguei Da segunda semana Olha só De 500ml 500ml Meu Deus É 500ml 500ml Linda E a maior Que é de 2 litros Se eu não me engano É 2 litros Fofíssima Está faltando Só a maior De todas Agora Para terminar O kit E os Pegadores Luxuosíssimos Olha só Aquela salada chique Que no final de semana Vocês vão mostrar Ali Fica lindo Policarbonato Gente Cai no chão Não quebra O bom é isso Cada que tem criança Igual aqui Até os adultos Também Meio destrabelhados Sempre está jogando No chão As coisas Não quebra Amei A cara Da riqueza Penda que eu não consegui A jarra Para fechar O kit Mas não vai ser Alguém Que quer passar A jarra Amei 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 Esse foi O meu Abrindo caixa Espero que vocês Tenham gostado Se não gostou Porque não gostou Vou deixar aí nos comentários Que eu vou estar Respondendo Se é todo prazer E quero estar trazendo Vídeos novos No canal Se Deus quiser Vamos ver se eu vou conseguir Né gente Que a vida é corrida A mais A gente sempre Dá um jeitinho Né Quem ainda não se inscreveu Não se esquece Se inscreve Deixa um comentário E por hoje é só Tenho esse pequeno estoque É pronta entrega Quem tiver interesse Chama aí no zap 891919196 Lida Tatooé 81 Tchau, tchau Até a próxima Se Deus quiser Fiquem com Deus Beijão aí pra todo mundo Já acho que já falei de tudo Já mostrei tudo Falei um pouquinho Da minha amiga Dani Que se ela não vê Perda Daniela Tavares Muito bem Dani Arrasou E tchau, tchau Até a próxima Se Deus quiser Ah, antes que eu esqueça Gente Beijão aí pras meninas Hashtag Amigas Vai lá no canal delas Abaixo Vou deixar o link São meninas maravilhosas Agora sim Bye bye Beijo pra todo mundo Beijo